Música Ó meu Brasil missionário Ó minha igreja em missão Teu povo neste cenário Vem fazer sua oração A mesa é grande Senhor E poucos trabalhadores Não há missão sem amor Sem cruzes e suas dores Alegria do Evangelho Para uma igreja em saída Vão pelo mundo afora É Cristo quem nos convida Alegria do Evangelho Para uma igreja em saída Vão pelo mundo afora É Cristo quem nos convida O coração da igreja É Pentecostes a missão É tudo o que se deseja Neste congresso em ação Nossa missão é sair Lançar as redes ao mar E os peixes condividir Ser comunhão e amar Alegria do Evangelho Alegria do Evangelho Para uma igreja em saída Vão pelo mundo afora Vão pelo mundo afora A Alegria do Evangelho Vão pelo mundo afora É Cristo quem nos convida Alegria do Evangelho Para uma igreja em saída Vão pelo mundo afora É Cristo quem nos convida Tudo com missão, nada sem missão 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 Tudo com missão, nada sem missão